Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a indicação do meu nome, fazer parte desse evento tão especial sobre resíduos. Meu nome é Renata Calciolari Rossi e nós vamos falar hoje sobre poluentes ambientais e saúde humana. Bom, quando nós falamos sobre agroquímicos, existem diversas denominações que estão descritas na literatura, como agrotóxicos, pesticidas, paraguicidas, remédios de planta, veneno, né? Então são inúmeras as denominações e atualmente o termo que se usa são agroquímicos, certo? No entanto, a definição preconizada pela norma regulamentadora é que os agrotóxicos ou agroquímicos são uma mistura de substâncias de natureza química que são destinadas a prevenir, destruir ou repelir de forma direta ou indiretamente qualquer forma de agente patogênico ou de vida animal ou vegetal que seja nociva a algum tipo de planta e animais úteis e seus produtos e subprodutos ao homem. Quando a gente fala de agroquímicos, nós temos os inseticidas que são relacionados ao combate de insetos, os acaricidas que são relacionados ao combate aos ácaros, os fungicidas aos fungos, os nematicidas aos nematóides e os herbicidas que estão relacionados aí a plantas daninhas. Bom, segundo a classificação toxicológica, né? Nós temos os extremamente tóxicos, os altamente tóxicos, os pouco tóxicos e os medianamente tóxicos, né? Hoje já preconizado pela EPA, né? Então hoje a Anvisa e a EPA elas estão andando praticamente juntas. Dos agroquímicos comercializados no Brasil, nós temos dois mais vendidos, que são o ácido de clorofenoxiacético, que é o 2,4-D, e o glifosato. Muito embora a sua venda esteja proibida para consumidor final comum, né? Mas ainda tem sido bastante utilizado, mesmo em baixas concentrações. Se a gente for analisar em relação aos estados, nós vamos ver que o estado de São Paulo é o estado que tem o maior comércio de agroquímicos no Brasil. Talvez pela quantidade de lavouras e quantidade de plantações. As regiões sul e sudeste e parte do centro-oeste também são campeãs de venda, né? Na utilização desses agroquímicos. E só para fazer uma comparação com o passado, muito embora hoje se fale tanto sobre o uso de agroquímicos, os seus malefícios à saúde humana, lá no passado eles liberavam essas manchetes dizendo que o defensivo era uma ajuda no combate à fome. O que eles queriam dizer, na verdade, era que quando você utilizava um defensivo agrícola, na verdade você estava aumentando a produtividade e por esse motivo sanando a fome. No entanto, a gente sabe que isso é meio irreal, né? Até porque hoje não... E naquela época não se tinha muito a ideia do que estava sendo ingerido e da quantidade tóxica que estava sendo ingerida. Bom, quando a gente faz uma análise aí da água no Brasil, os dados são alarmantes também, tá? Tudo que está escrito, né? Destacado em vermelho escuro e vermelho claro, tá? É o que está de risco tóxico, né? De risco de câncer e risco de doenças crônicas. São águas que são impróprias para consumo, né? E se a gente observar, parte do sul, né? Paraná, né? Sudeste e parte do centro-oeste aí são aí os grandes campeões, né? De águas impróprias para o consumo. Um estudo feito no oeste do Paraná demonstrou que quando o indivíduo fazia uso de um agroquímico em alguma lavoura, esse agroquímico tinha uma tendência muito grande a cair nos mananciais, né? E acabar chegando, né? Ele acabava chegando à mesa das pessoas, aos hospitais, à higiene e até mesmo ao consumo, né? Dessa água. E a estação de tratamento de água, ela não tinha o potencial de retirada desse agroquímico. E isso faz todo sentido, porque em 2021, nós não temos dados muito precisos ainda de 2022, mas em 2021, o Brasil foi campeão de vendas de agroquímicos. Isso é muito perigoso, isso é muito grave, né? Porque a gente não sabe o que a gente está ingerindo e a quantidade de substâncias tóxicas que nós estamos ingerindo e respirando diariamente. Aqui uma charge, né? Para nos fazer repensar a respeito disso. Quando você come as verduras, você também usa essa máscara? Isto é, o indivíduo está aplicando o veneno, né? O agroquímico, e na verdade, quem está questionando é o ratinho, né? Que faz uso aí desse vegetal, desse legume, e ele questiona, né? Será que o fato de você aplicar esse veneno, essa comida que eu vou ingerir, ela está própria? Ela está saudável? Né? E a saúde respiratória? Como que fica nesses casos? Então, o que a gente não pode esquecer é que hoje no Brasil a gente tem uma série, uma série de manejos diferentes dos agroquímicos. E um desses manejos diz respeito à pulverização aérea. O problema da pulverização aérea é a formação da deriva técnica, né? Que é aquele agroquímico que é lançado pelo ar, né? E as rajabas de vento, elas podem acabar levando essa deriva para outros locais. Então, já existem mesmo relatos de envenenamentos e queimaduras químicas, né? Nós realizamos um estudo aqui no departamento, no programa de pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento regional da Universidade do Oeste Paulista, em que nós realizamos a exposição aguda de sete dias e crônica de seis meses a modelos experimentais animais, né? a ratos, tá? E que nós, numa primeira caixa container, a gente expôs esses animais a soro fisiológico apenas e na segunda, a solução diluída com o agroquímico, né? Realizamos vários estudos de pulmão, não somente de pulmão, mais rim também, fígado, enfim. E aí, só para vocês entenderem, a gente publicou nos anais do segundo Cias, do Congresso Internacional do Meio Ambiente e Sustentabilidade, análise estopatológica do epitélio nasal de ratos após exposição crônica inalatória ao ácido 2,4 de clorofenoxiacético. E o que a gente observou foi que esses animais, eles apresentavam uma inflamação nasal importante, né? Dando a entender que quando se fala na inalação de agroquímicos, a gente tem alterações tanto de via aérea superior quanto de via aérea inferior. Nós também fizemos estudos nos pulmões e nós identificamos também uma inflamação pulmonar importante. E comer? Será que aquela comida que foi pulverizada com aquele agroquímico, será que isso também altera a saúde respiratória? Mas daí, de uma forma sistêmica, né? E o que a gente precisa entender é que existem, né, o ranking dos alimentos com maiores irregularidades em agrotóxicos e nós temos o pimentão, o morango, o pepino, o alface e a cenoura como os maiores vilões aí dos agrotóxicos, né? Dos agroquímicos. Então, surgiu essa ideia, né? Será que o que a gente está comendo também provoca alterações no pulmão? E o que nós observamos, opa, foi exatamente isso. A espessura da via aérea de quem faz uso desses agroquímicos, ela sofre alguma, ela sofre um aumento dessa espessura, um aumento significativo, tá? E o score de inflamação no inalatório é maior do que no oral, justificando mesmo essa exposição inalatória. E aí, nessa imagem que nós temos um epitélio pulmonar, né? Uma via aérea aqui e aqui um vaso. A gente nota um espessamento desse vaso e aí a gente se pergunta será que isso está normal? E aí isso faz parte de um novo estudo que nós vamos realizar agora e que nós vamos analisar basicamente a vascularização pulmonar frente à utilização desses agroquímicos, né? em especial de alguns herbicidas agrícolas, certo? Bom, com relação às herbicidas, era isso. E aí, deixando os herbicidas um pouco de lado, agora nós vamos falar um pouquinho dos microplásticos. Os microplásticos atualmente são assunto no mundo todo, né? No mundo todo por quê, Renata? Por causa dessa imagem aqui. Essa foi uma imagem publicada pela National Geographic que fez um apanhado de todos os resíduos de microplásticos espalhados no mundo todo e o que a gente observa são essas alterações alarmantes. A gente vê desde fio de tecido até tampinha de garrafa até restos de plástico, rede de pesca, enfim, a gente vê diversos tipos de resíduos que foram coletados não somente em um lugar, mas em vários lugares. E aí, aí a gente se pergunta, nossa, será que isso está só no meio ambiente mesmo, né? Será que isso é proveniente do mau descarte? Então, aí a gente tem essa imagem. Essa imagem aqui é uma imagem de um de um esfoliante corporal, mas que pode ser a pasta dental com microesferas que vocês utilizam, né? Essas microesferas que a gente encontra nesses locais nada mais são do que microesferas de microplástico, né? Que não são degradados e acabam se espalhando de maneira silenciosa em todo meio ambiente. E o que a gente come? Será que o que a gente come está cheio de plástico também, né? Então, será que esses resíduos que caem nos rios, nos mares, será que nós somos atingidos por isso? Para a gente entender isso, nós temos que entender o que são os microplásticos, né? Então, os microplásticos são pequenos fragmentos de plástico de origem antropogênica, né? Eles são encontrados em uma grande variedade de cosméticos, de vestuário, de embalagens, e eles têm um grande impacto ambiental. As fontes principais encontradas são na poluição do ar, né? Nós inalamos microplásticos, e eu vou mostrar isso através de um paper daqui a pouco, uso de cosméticos, né? O uso de cosméticos também pode, como esfoliante, creme dental, ele pode conter esses microplásticos. E o descarte incorreto desses plásticos através da sua decomposição, que podem acabar liberando esses microplásticos no meio ambiente. qual seria o impacto na saúde humana? Então, através da ingestão pelos seres humanos, e aí a gente pode ter ingestão direta desse microplástico, como a gente pode ter também a ingestão de um peixe, por exemplo, e esse peixe pode estar contaminado, né? Então, isso pode acontecer. Os efeitos tóxicos ao organismo, que podem causar danos do DNA, ao sistema nervoso, ao sistema imunológico, tá? E os efeitos na gravidez e no desenvolvimento fetal, que podem, que a gente pode encontrar aí uma passagem desse microplástico pela barreira placentável. Outros riscos, né, relacionados ao sistema nervoso central, seria prejuízo da memória e do aprendizado. Já tem alguns estudos que estão aí na linha de frente sendo realizados. Problemas no pulmão e, consequentemente, relacionados a alterações funcionais respiratórias, em que a gente observa a inalação desses microplásticos, causando aí uma irritação e uma inflamação nos pulmões e um prejuízo do sistema respiratório, e as alterações na fertilidade, né, que diz respeito à qualidade e à quantidade espermática. microplástica. Em 2021, um grande grupo de pesquisa da USP de São Paulo publicou esse paper que diz sobre a presença de microplásticos no ar, né, que foram encontrados em pulmões de humanos, né, de indivíduos autopsiados. e o que eles verificaram através de Raman, né, foi a presença de polietileno, poliestireno, polipropileno, póton, celulose, polivinil, então, aquela quantidade de resíduos que nós vimos nos slides anteriores faz todo sentido com esse estudo que foi feito agora. E aí a gente começa a se perguntar, a gente está inalando isso tudo. Quais são os malefícios? O que isso pode causar no nosso pulmão? É uma pergunta que deve ser feita. Bom, com base nisso a gente precisa pensar em medidas de redução da exposição aos microplásticos, como reutilizar e reciclar, né, e aí eu faço um desafio com vocês. Faça um checklist do que que vocês consomem que contém plástico, como garrafinha, como copinho plástico, como talher, como esfoliante de skincare, enfim, anotem tudo isso numa folha. A princípio, vocês vão se assustar, vão se assustar com a quantidade de plástico que vocês consomem diariamente. com base nisso, façam o exercício de retirada desse microplástico da vida de vocês, da retirada desse plástico da vida de vocês, né. É, um outro fator que deve ser bastante empregado também é dar preferência para empresas que são ecologicamente corretas, isto é, aquelas que se preocupam com o meio ambiente. Parece muito egoísta a gente falar assim, ah, mas o que eu resolver agora para mim não vai ter nenhum tipo de benefício, para você não, mas as gerações futuras sim. E a gente não pode ficar pensando só no hoje, né, medidas de proteção ambiental tem que ser criadas, medidas de combate a essa quantidade de plástico que vem sendo utilizado de maneira arbitrária, isso tem que ser utilizado, né, não dá mais para a gente ir passear numa cachoeira e não conseguir sentar no entorno da cachoeira porque está cheio de garrafa pet, resto de churrasco, sabe, não tem como mais a gente sobreviver a esse tipo de poluição, não tem como a gente fazer uma visita a uma grande cidade e verificar que os rios que cortam aquela cidade estão completamente poluídos e com resto de lixo, com uma grande quantidade de plástico. Alguma coisa tem que ser feita e tem que haver uma diminuição dessa quantidade de resíduos de forma, assim, absurda, de forma urgente, né. Existem algumas legislações e regulamentações como a restrição dessas microesferas, a retirada de produtos descartáveis, a criação de políticas ambientais, tem mais ou menos um mês que foi estipulado aí que as maquiagens elas estão proibidas de liberar aquelas que têm glitter, tá, porque o glitter também é um resíduo que é tóxico, né, então as coisas estão andando, mas elas merecem um pouco mais de velocidade. Então, a sensação hoje que eu tenho é a sensação de estar naquele filme Bird Box, né, eu tô com os olhos vendados e eu não sei sobre o desconhecido, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está por vir, né, mas a certeza que eu tenho é que ficar de olhos fechados esperando que alguma coisa aconteça não tem como, né, é hora da gente arregaçar as mangas e é hora da gente repensar sobre reutilizar, sobre reciclar e sobre viver num meio ambiente mais saudável. Gostaria muito de agradecer a FAPESP, a FAPEMIG, que normalmente é nossa parceira na realização de projetos de pesquisa, agradecer imensamente a minha casa, Universidade do Oeste Paulista, que me dá, né, todo o suporte necessário para que eu receba alunos e realize pesquisas de qualidade, esse é meu e-mail, estou à disposição de vocês, muito obrigada. E a FAPESP, a FAPESP, eu acho que não é, não é, eu acho que mas não é, não é, não é, não é,